Oi gente, o vídeo infantil dessa semana é o número 2 que eu tinha feito do Alimentação de Crianças número 1 e acabou que eu não queria que ficasse o vídeo muito longo, então eu dividi em dois. Então esse é o Alimentação de Crianças número 2, eu tenho duas crianças, para quem não sabe, uma de 8 e uma de 10, é o Nicholas fez 10, e a outra tem 8, o Thomas tem 8. Tem um bebê também, mas daí eu falo nos vídeos de bebê e tal, tem até o update de 2 anos, o que eu já libero para ela comer, o que não, mas esse vídeo realmente é mais para os maiores, para a criança. No caso, acima de 5 anos. No primeiro vídeo eu falei um pouquinho sobre o que eu faço, como eu faço, o que eu, na verdade até comentei, que não é uma coisa assim de proibir mais, quando já está essa idade, é mais uma questão de conscientizar sobre a saúde, sobre a importância de ter uma alimentação bacana, até porque você não vai poder estar 100% com ele nos momentos de comida. Tem o colégio, que por mais que você envie um lanche saudável, ainda assim tem as outras crianças que dividem, que dão. Então assim, é importante você conscientizar, você falar sobre a comida. Eu mostro vídeos, todos aqueles vídeos que falam sobre transgênicos, que falam, sabe, sobre produtos que têm muito inseticida, né, aqueles veneno, na qualidade dos orgânicos, enfim. Então eles sempre têm isso em mente, eles sabem que, por enquanto, né, no Brasil tem o tezinho de transgênico nas coisas, quando as coisas contêm coisa transgênica, eles já sabem, quando eles vão no mercado, eles sabem ver se o produto é transgênico ou não é. Eles também, eu falo muito sobre sódio com eles, a quantidade de sódio, o que acontece no corpo por causa do excesso do sódio. A gente explica sobre o açúcar, a quantidade de açúcar, o porquê que o açúcar refinado faz tão mal pra saúde. Então assim, é realmente uma questão de consciência, porque daí eles vão tomar a decisão deles, né. Eu tava comentando ainda da salsicha no vídeo passado, eu vou deixar o vídeo, o primeiro vídeo aqui embaixo no link, tá. Tudo direitinho pra vocês poderem, se caso vocês não viram pra ver. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre a comida no geral, como eu preparo a comida aqui em casa. No geral, todo mundo come saudável, assim, a família inteira, ela segue uma rotina saudável. A gente não usa sal comum, sal refinado, a gente usa sal do Himalaia. O sal do Himalaia é um pouquinho caro, pra quem não quer usar o sal do Himalaia, ainda tem a opção do sal marinho, que o sal marinho é barato, é uma opção barata e bem mais saudável do que o sal comum. Eu lembro que na época de transição a gente passou pelo sal marinho e depois a gente foi pro Himalaia. Hoje o Himalaia tá bem mais barato, antigamente a gente pagava 40 reais o quilo do sal do Himalaia. Hoje em dia tá 20, eu já consegui aí com alguns fornecedores e tal, por 20 e poucos, 22, 23 reais o quilo. Então assim, pra sal, todo mundo fala, nossa que né, mas na verdade é que você compra um quilo de sal, gente, dura 3, 4 meses, sabe? Então assim, não é tanto assim, se você for ver. E a saúde que traz, é porque todo mundo tá acostumado a comprar um quilo de sal por 2 reais, entendeu? Mas se vocês verem a diferença, então a gente sempre comenta com eles a diferença dos sais, ou porque do sódio e tudo mais. Então assim, então aqui em casa no geral, as comidas são saudáveis. A gente não usa arroz branco, eu na verdade só uso arroz branco pra fazer arroz doce, e daí eu faço com arroz branco orgânico, e daí eu faço arroz doce. Mas já faz um tempo que eu não faço arroz doce, eu achei até que vou fazer arroz doce essa semana. O meu maior adora arroz doce, o de 10 anos. Enfim, eu procuro adicionar coisas bacanas, por exemplo, linhaça. Quando eu vou fazer um omelete, por exemplo, eu faço omelete pras crianças. Eu geralmente evito um pouco a carne no almoço, eu procuro dar carne pra eles só na janta. E olhe lá ainda, se eu puder passar, por exemplo, 2 ou 3 dias da semana sem que eles comam carne, eu acho bacana. Não porque a gente é vegetariano longe disso, nós não somos, mas na verdade eu acho que a carne realmente é forte, né? Ela exige do corpo um certo trabalho pra poder se dissolver lá dentro. Então como eu sei disso, é importante às vezes você... Porque tem gente que come carne no almoço e carne na janta. Carne no almoço e carne na janta, todo dia. A gente era um pouco assim. Então depois eu fui lendo e fui vendo mais as substâncias e tal. Então assim, eu não acredito que... Eu na verdade não acredito que a gente algum dia vai ser vegetariano. Porque sinceramente a gente gosta de carne. Mas eu consegui diminuir bastante. E você se preocupar com a qualidade da carne também é interessante. Embora as carnes hoje orgânicas são muito caras, são extremamente caras. Eu sempre tô namorando de longe, a gente ainda não tá consumindo 100% de carne orgânica. Justamente porque o preço tá muito caro. Então, mas eu de longe tô vendo, tô analisando. São produtos novos que chegaram. Eu espero que com o tempo... Eu vejo que a maioria das coisas orgânicas foram baixando de preço com o tempo. Então eu acho que a tendência é baixar. Então a carne ainda é um produto muito novo, orgânico, que chegou no mercado. Então eu creio que ainda tá no caminho de baixar o preço. Mas enfim, eu procuro fazer o almoço sem carne. Óbvio quando não tem sobrinhas, né? Sobrinhas da janta que já tem carne. Então daí eu sempre faço as sobrinhas, né? Eu não deixo aqui jogar nada fora. Então hoje, por exemplo, foi isso. Ontem foi a sobrinha da janta, então teve carne no almoço. Mas quando é pra eu fazer, eu geralmente não uso carne no almoço. E quando eu uso, tem essa sobrinha da janta que eu usei carne no almoço, eu procuro fazer com que eles não comam carne na janta. Então hoje, por exemplo, aconteceu exatamente isso. Ontem eu tinha feito um purê de aipim com molho de carne por cima e tomate. Sobrou um pouco que a gente almoçou. Então na janta eu vou fazer, por exemplo, bolinho de espinafre. O bolinho de espinafre, eu até acho que vou fazer mais na área da cozinha com a Kali. Vou mostrar mais coisas de comida pra vocês. O bolinho de espinafre eu faço com farinha de arroz, que é sem glúten. Também procurei diminuir no glúten. Tem duas opções aqui em casa, a farinha de arroz e a farinha integral. A farinha branca eu não uso, porque realmente não faz bem. Então, óbvio que a gente aqui não tem nenhum problema com glúten, mas eu diminuo. Assim como eu diminuo a lactose, embora não tenha ninguém com problema com lactose, ainda assim eu também diminuo. Então o bolinho eu faço com essa farinha, farinha de arroz. Faço com ovo, se eu não me engano vai. E daí, enfim, agora eu não me lembro tudo, mas eu vou fazer a receita pra vocês e vou mostrar no vídeo. E vai, obviamente, o espinafre. Então, por exemplo, a janta vai ser bolinho de espinafre. Então procuro colocar também linhaça, quando eu vou fazer um omelete. Às vezes eu faço um omelete no almoço, que eu não quero que eles comem carne. Então eu ponho lá, faço arroz, feijão, aí faço um omelete bem bacana com linhaça. E daí ponho às vezes um espinafre. Eu gosto de omelete bem verdinho, então coloco espinafre e coloco linhaça. Linhaça, linhaça é uma semente que faz muito bem pro corpo. É muito legal você comprar nas casas de produtos naturais. E faz bem ótimo pro corpo. Assim como chia, chia eu também procuro adicionar em panquecas, que eu vou fazer pra eles. Eu procuro adicionar chia, linhaça, aveia. Vira e mexe eu faço café da manhã, mingau de aveia pra eles. O que mais? Arroz, macarrão, tudo eu compro sem glúten. Eu vou naquela parte dos sem glúten, que é tudo feito com farinha de arroz, que não tem glúten. Então eu compro um macarrão sem glúten. O arroz, ele é integral. O açúcar a gente substitui aqui em casa pelo estevita, que é completamente natural, que é muito melhor. Mas nem sempre dá pra usar sempre o estevita. Então assim, quando eu uso açúcar, eu uso açúcar orgânico. Quando eu uso açúcar normal. Mas ainda tem a opção do mascavo, ainda tem a opção do demerara, que também é bem melhor. Geralmente com bolo eu uso açúcar orgânico. Porque bolo, enfim, pra não modificar tanto o sabor, sabe? Bem, eu já falei da carne. Eu invento coisas com legumes pra que eles comam. Os meus filhos, na verdade, eles não têm muita opção. Aí vem as mães que perguntam, nossa, mas seus filhos comem de tudo? Na verdade eu não dou opção pra eles. Como sempre tem alguma coisinha de sobremesa, não é que eu recompenso com a sobremesa. Até uma mãe falou, ah, mas é errado recompensar. Mas na verdade não é uma questão de recompensar. É uma questão que tudo tem um caminho a seguir. Você come a salada, você come o prato principal. São as etapas. E você só vai pra etapa seguinte se você completa a etapa anterior. É assim que eu explico pra eles, é assim que eu levo a questão da sobremesa. Não é que eles vão receber um castigo porque não comeram, ficar sem sobremesa. Mas como eles não completaram a etapa do almoço, não tem como chegar até a etapa da sobremesa sem completar a etapa anterior. Então é mais uma questão de lógica do que, na verdade, castigo. E como sempre tem alguma coisa de doce pra sobremesa, ou é um pudim, ou é um bolo. No vídeo anterior eu sempre, eu falei um pouquinho sobre as sobremesas. Então sempre tem alguma coisinha pra dar. É um pãozinho com chocolate. Aqui eu também quero falar pra vocês. O chocolate em barra, quanto mais amargo, melhor é pra saúde. Você pode comprar o meio amargo. O chocolate meio amargo, quando você derrete um pouquinho, passa no pão, nossa, fica uma delícia, gente. Então assim, a gente sempre tem um tabletinho de chocolate meio amargo, derrete, passa no pão e já vira uma sobremesa. Gelatina, tem o vídeo anterior, eu falo da gelatina também. Então assim, sempre tem algo doce pra dar depois. E eles, na verdade, se acostumaram já tanto com isso. Vai ter um momento que mesmo que quando você não tenha algo doce pra dar depois, ainda assim eles vão comer. Os meus filhos já se acostumaram tanto a comer tudo que eu coloco no prato deles, que na verdade nem quando eles reclamam. E às vezes eles reclamam, viu? Eles falam, ah, eu não gosto disso. Então eu falo, pô, que pena, né? Mas hoje tem que comer. Tá aí no prato, tem que comer. E eles já nem reclamam. Então é mais uma questão de ensinar isso, sabe? Vai ter um tempo daí que eles não vão reclamar. Eu, na verdade, realmente sempre tive essa coisa da sobremesa. Então eles sempre souberam que nunca ia conseguir chegar na sobremesa se eles não completassem o almoço todo. E com isso eles foram já se acostumando ao fato de comer tudo que eu coloco. Então, na verdade, que eles não reclamam de nada, não, que eu faço. Então eu faço tomate recheado, faço omelete, faço bolinho de espinafre, faço... Enfim, eu invento, gente. Invento coisas saudáveis, sabe? Eu vou tá colocando vídeos. Vou fazer mais vídeos de... Na Cozinha com a Cá. E eu vou tá colocando mais receitinhas pra vocês. Líquido. Ai, tô com uma dor nas costas. Agora me deu dor nas costas. Líquido, eles não se acostumaram a comer, a tomar líquido durante as refeições. Justamente porque ele toma um espaço no estômago, né? Então eu nunca gostei que eles tivessem esse costume de beber o líquido durante a refeição. Embora um pouco... Eu dei uma lida que um pouco não tem problema. Assim, um pouquinho pra ajudar na hora da comida não tem problema, não. Mas o líquido aqui que geralmente eu mantenho realmente é a água. A água é o que mais tem. Eles são muito acostumados a tomar água. Isso é uma coisa bacana, uma coisa que eu quis fazer porque eu nunca fui acostumada a beber água. E hoje em dia eu luto pra isso. Pra beber água. Então... E eles são acostumados desde sempre a beber água. Então tá ótimo. Tá com sede, bebe água, entendeu? Ah, tem alguma coisa pra beber? Tem água, entendeu? Por aí. E suco. Eu faço muito suco. Principalmente agora no verão. Mas não só no verão. Eu fazia também pra eles levarem pro colégio. Tô pretendendo fazer uns videozinhos de como eu congelo as frutas pra bater depois e fazer suco. O suco que mais sai aqui em casa é o de abacaxi com hortelã. Eu tenho hortelã na minha horta. E o Paulo gosta muito de abacaxi com gengibre. Então acaba que todo mundo tomando abacaxi, gengibre e hortelã. E é um suco muito gostoso, refrescante, que agora no verão eu super recomendo. Então de líquido, ficar entre a água e o suco. E fins de semana eu libero o refrigerante. Ainda aos poucos, né gente? Não é que eu libero o refrigerante e cada um pode tomar dois litros. Não. Também é com consciência. E assim eu vou levando, gente. Espero que vocês tenham gostado. Conforme eu vá vendo as receitas e tal, eu vou procurar acrescentar mais aí na Cozinha com a Ká. Vou procurar colocar no canal uma receita ou outra pra vocês verem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Se você não se inscreveu... Ah, eu acho que eu tinha visto um bicho ali. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Eu tô sempre falando sobre alimentação infantil, alimentação saudável, alimentação familiar. Eu vou postar receitas também. Então assim, convido todos a se inscrever no canal. Beijo, gente. Obrigada por ter assistido o vídeo e até o próximo. Tchau. E aí